O apóstolo Paulo nos diz lá no capítulo 4, versículo 7, nós termos esse tesouro em vasos de barro. Por que vaso de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando o Senhor manda Moisés construir a arca, ele fala logo da madeira de acássia. Eu fiquei maravilhado, porque tem tantas outras madeiras mais fáceis de serem trabalhadas. A madeira era tão ruim que o Senhor precisou encher o camarada de sabedoria. Você sabe quem é essa madeira? Sou eu e você. A glória dessa arca não é a madeira. A glória dessa arca é o que está dentro dela. Então não sou eu e você que aparecemos. Não é a nossa grandeza, porque nós somos madeira de acássia. O que tem em nós que faz a diferença por dentro e por fora é o Espírito Santo de Deus. Amém.